Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu sei que alguns aí vão me chamar de louco, não sei o que, mas eu fabriquei o meu próprio aerofólio, galera. Professor Pardal aqui de D. Aldo Amorim, fabriquei o meu próprio aerofólio, tá? Arte Pura by D. Aldo Amorim. Confira no vídeo aí, né? E se inscreva no canal e deixa um like, valeu! Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, quero mostrar pra vocês o aerofólio que eu bolei aqui, tá pessoal, né? Pra colocar no logão aí, né? Eu tava atrás do aerofólio já tem um tempo, né? Tava até pesquisando no Mercado Livre aí e tal. Aerofólio do Astra, aquele hatch, né? Astra hatch, serve certinho no carro, né pessoal? Só que o que acontece? Pesquisei, pesquisei, o mais barato que eu encontrei, galera, foi aí 290 pau, entendeu? O mais barato, né? Aí, o que que eu falei? Ah, meu, dá pra bolar um aerofólio, né? Conversei com o fone dele que pintou o meu carro e tal, né? Então, como é que a gente fez aqui esse aerofólio? Eu mesmo fabriquei meu próprio aerofólio, tá galera? Ele é feito de um material fibra de vidro, tá? Resina e também aí é massa plástica, né galera? Massa aí, né? Pra carro, né? Aquela massa branca aí, né? Que a gente vai preenchendo quando vai fazer funeraria de carro, né? Então, a gente foi aplicando... A base dele, tá? É feita de fibra de vidro com resina, né? Aí, a gente foi aplicando massa, aplicando massa, aplicando massa E deu esse resultado aí, tá galera? Né? Já medindo o logão, vai dar certinho lá, né? Ficou com as abinhas empenadinhas pra cima assim, né galera? Vai ficar da hora quando eu for lá, né? Eu não vou mentir pra vocês A única coisa que eu já tinha, galera É esse esquema aqui, né? Só que daqui pra cá ele foi construído, né? Daqui pra cá também foi, né galera? Então, tem pezinhos, tudo, né? Como vocês podem ver, ó Tem os pezinhos, isso aqui é um furo do banco, né? Não é nada do aerofólio, furo do banco Aí tem os pezinhos, tal Ali também tem, né? Onde vai ser colocado no carro Aqui não, aqui a base é da peça aqui mesmo, tá? Então, ó Material Fibra de vidro, resina e Massa Massa A coisa aí de De carro mesmo De funilaria, né? Foi dado o fundo Foi pintado, né? Tudo Foi lixado certinho, né? Deu esse resultado aí final, galera Ó O que que eu gastei aqui? Quanto eu gastei? Se fosse pra mim comprar no Mercado Livre do Astra Que eu falei A Astra resta 290 pau mais barato Mais a tinta que eu ia ter que pintar Né? Verniz, tudo, né? E aí ia ficar mais de 300 conto, né? Gastar uns 360 pau por aí Aqui, galera O que que eu gastei? Foi É... 15 reais da massa Não, 18 reais da massa plástica, tá? Né? Da massa de carro aí Uma lata só Tá? Foi também é... É... 20 reais da resina, tá? 20 reais da isentada no 40 reais, né? A tinta é... Eu pintei, ficou a sobra do meu carro mesmo Tá? Então aí a tinta eu tinha pago 28 reais Mas não comprei porque eu já tinha tinta E o verniz, tá, galera? Não lembro o preço do verniz Nesse aerofólio aqui Eu acho que eu gastei mais ou menos aí uns... Uns 70 conto Ou 80 conto, entendeu, né? Pra 290 Pra 300 e pouco Aliás, que ia ter que comprar a tinta pra pintar Se não viesse na cor do carro do Asra, né? Aí, ó Tá aí, ó Né? Então é só meter a mão aí Que você mesmo faz, galera, ó Né? Só tinha essa base aqui Então, né? Nesse triângulo aqui Daqui pra cá É fibra de vidro com resina E massa Daqui pra cá Também é fibra de vidro com resina, tá, galera? Fabiquei meu próprio aerofólio aí pro Logão Tá? E eu vou fazer um vídeo também instalado Relaxa, tá? Eu sei que o pessoal vai pedir Ó, mas Faz um vídeo aí instalado no carro aí, tal, né? Pra quem quiser, galera Ó O aerofólio do Asra Rete Cabe certinho, tá? Né? Aquele Asra, assim É Sedã, né? Não sei se é Rete ou Sedã Aquele lá, na verdade, né? É um Asra Esses Asra que a gente vê na rua aí mesmo, né? Meio sedã e tal Né? Cabe certinho lá no No Logos, tá? Mas aí tá carinho, né, galera? Então eu mesmo fabriquei aí, né? As artes aí que nós inventa, galera, ó Né? E o funilheiro só pintou pra mim, tá? Eu mesmo lixei tudo Apliquei a fibra de vidro Massa Né? E tudo mais Aí só pintou pra mim, tá? Né? Ele só deu a tinta E o verniz aí As mãos, né? Pra mim Beleza, galera? Gostou do vídeo então, tá? Se inscreva no canal Deixa um like Faça você mesmo as suas coisas aí Que você acha que dá pra fazer Não pague, entendeu? Meta a mão mesmo pra aprender Pra economizar dinheiro Tá? E seja aí um Como é que o ADG da Hightower que ela fala É um Autoentusiasta, né? Ele fala, né? Pra você que é um autoentusiasta Que gosta de mexer no seu carro Faça você mesmo Meta a mão sem dó, galera Se Se não der certo Pelo menos você tentou, tá? E aí você vai tentando Tentando que você consegue Gostou do vídeo? Então deixa o like Se inscreva no canal Me sigam nas redes sociais Arroba de Eldamon Instagram, Twitter, Facebook E no Vigo Vídeo Um abraço, galera Valeu